Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar mais de ver vocês de jogos diferentes, e hoje nós estamos aqui de mamãe... Olá pessoal, tudo bem? E junto do meu pai, eu... Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje, pessoal, nós estamos aqui na massinha! Isso mesmo! E olha só, hoje teremos competição! Ah, 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 quem será que vai ganhar? É uma gincana, né, eu acho que eu sou bom de gincana, viu, só avisar. Eu também, na minha época de escola, acho que eu ganhava bastante a gincana, hein. Ai galera, não sei não, hein, será que vai conseguir? Não sei, não sei. Vamos ver, vamos ver. Ai, meu cabelo, desculpa. Então vamos fazer as apresentações? Bora fazer a apresentação, então. Então vai, pai, primeiro você. Primeiro eu? Tá, vai lá. O que você quer falar para o público? Ó, pessoal de casa que está me assistindo aí, eu vou falar... Tá, vou fazer a minha apresentação. Eu sou o Tech Seal e eu vim para ganhar. É isso aí. Então tá, né, beleza? Mãe, você? Tá, dá licença, Tech Seal, minha vez. Tá, 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 é o lugar da apresentação. Ah. Quem é que o Tech Seal falou que ele veio para ganhar? Que ele veio para ganhar. Ah, tá. Eu sou a Cris, eu vim para ganhar. Tic-nod-a-sup, tic-nod-a-sup. Ai, meu Deus! Tá bom, então. Gente... Ué, até caiu, ela ficou tão emocionada. Ju, faltou a sua apresentação, você tem que fazer também. Exatamente, vou fazer a minha apresentação agora. Então vai. Então eu sou a Júlia e eu quero chocolate. Não sei o que eu estou fazendo aqui não, eu não quero chocolate. Cadê o seu chocolate? No final da gincana tem uma barra de chocolate, beleza? É, isso aí. Nossa, se não tiver, galera, nossa... Vai ter briga aqui. Ai, ai, vai ter, vai ter. Vambora lá, competidores. Tá, então bora. Vamos já cair, né? Aham. Ai, isso aqui é alto! Foi, beleza. Uou! Ih, tem água, eu vou cair. Nossa, eu vou cair na água. Quase caiu na água, gente. Tá, então a gente vai começar aqui, ó. Já começa aqui, já? Aqui. Bora. Não, 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 calma, calma, calma. Opa, tem para trás, pai. Vai começar a corrida, né? Beleza. Todo mundo junto? Todo mundo. Então, três... Opa, o que você está mal, largada. Tá bom, tá bom. Três, dois, um e já! Bora, então! Beleza. Pode derrubar o amigo. Quarta caminho, ó, a Júlia acordou. Uuuuh! Sai, Júlia! Sai, manha! Eu que vou ganhar isso aqui. Eu que vou. Vale puxar o cabelo do amiguinho ou não? Não! Opa, salvou ele. Salvou o jogo, beleza. Uuuuh! A Júlia já foi eliminada! Ô, Júlia, tudo certo aí? Sai, Texinho! Você vai me puxar pra fora do negócio. Eu eliminada, galera? Ah, Texinho! Não, Cris, não me solta! Eu tô... Eu tô girando, eu tô girando. Nossa, olha isso. Texinho! Me saíram ainda? Não. Ah, Cris, me solta, por favor. Eu tô indo. Calma. Dá pra ir por cima, eu acho. Não! Eu vou cair, eu tô pendurada. Boa, boa, boa. Uuuuh! Eu tô indo, eu vim para ganhar. Ah! Não, Júlia! Pessoal, coloca nos comentários aí pra quem que vocês estão torcendo. Pra chocolate... Ah! Pra chicken noodle soup aqui, ou pro Texinho que veio só pra ganhar. Aaaaaaah! E eu tô na frente! Ô, mãe, tinha que ter agarrado minha mão, entendeu? Ajudar assim. Ai, eu nem vi, nem vi. Ô, mãe salvou! Ô, eu sou... Ah, sério que vocês vão vir pra cá, sério? Boa, boa! Não, não, não acredito, vocês... Consegui, passei tudo, consegui, não! Como assim vocês passaram tudo? Ainda vão passar na... Ai, vão passar na minha frente ainda. Ai, ai. Ah, calma. Me solta, mãe! Me solta! Soltei. Cheguei mais um, cheguei! Não, não, eu preciso subir. Calma. Socorro. Calma aí, galera. Não, Cris, a Cris tá me puxando pra baixo. Ah, tem que sim, eu vou cair, cuida. Me espera! Uh! Meu Deus, a Júlia... Vai, sabe, sabe, pede! Agarra nesse negócio de eu, bem-vinda. Ai, meu Deus do céu, eu vou cair! Não, eu vou cair! Papi, fica aí! Não, eu vou cair! Ele caiu, ele caiu. Nossa, olha a minha cabeça também. Alô! Calma, calma. Calma. Ô, Júlia, você tá se olhando de lado? Aham. Que daí é mais fácil, ó, que daí dá pra ver quando que o negocinho vai sair. Beleza. Opa! Eu tô vivo? Eu vou passar, eu quase passei, gente! Nossa, eu molhei a minha cabeça. Ah! É sério isso? Passei! Ah, a Jú passou, eu vou me jogar agora. O meu tênis tá entofado aqui embaixo d'água. Ah, sério? Ah, salvou, boa, boa, passei, consegui passar. Eu salvei uma, a Jú salvou outra. Nossa, nossa! Nossa, a Jú tá pulando que nem uma doida lá, gente. Ai! Tá acontecendo? Pera aí, eu vou alcançar vocês, calma. Ô, salvou de novo? Oh, salvou de novo, não, mas esse eu quero passar, eu quero passar isso mesmo. Uuuuh! Calma. Tem que parar de divertir. Nossa! Galera... E eu caí aqui na frente. Ok. E eu caí de novo! Passei, beleza, beleza, beleza. Passou as bolas ali, Texinho? Aham, agora tem que entrar no... Passar num buraco ali, ó. Quer ver? Ixi, esse não vai ter. Tá, eu cheguei no final. Já? Tem um buraco aqui, será que eu caí aqui? Não, me puxa. Sério? Caí aqui, galera. Uuuuh! Ah, boa, galera, consegui! Boa, Jú. Boa, Jú. Boa, Jú. Pegou a barra de chocolate que tinha no final, Jú? Nossa, não tinha, galera. Não tinha! Não tinha minha barra de chocolate. Como assim? Tá, então agora vamos fazer uma coisa? O quê? Não pode cair mesmo quando estiver salvando. Ah, beleza, então. Então se a pessoa salvar, você tem que tentar fazer, mas você cair já era. Deveria ser assim desde o começo, né, eu acho. Ah, mas se salvar, daí quando cai, você vai cair na parte do... É, mas daí tem que tentar não, não é pra se jogar assim de graça, entendeu? Que propósito. Ah, tá, não vai se jogar de graça, boa. Isso. Ok. Então tá, então agora é valendo definitivo, sem se jogar, hein. Isso aí. Isso. Isso aí. Então, galera, coloca aí quem você acha que vai ganhar nessa rodada. É, calma aqui, galera. Três, dois... Vai, corta aí o meu cabelo! Desculpa! Desqualificado! Vai cair, Ju! Tá, três, dois, um, e vai! Ah, fiquei pra trás, peraí! Corre, 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 corre! Ok. Vai, 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 vai! Por que a mãe tá com os braços pra cima? Porque é mais fácil! É? É. Então, parece que vai mais rápido. Peraí, vamos fazer assim. Não quero ver ninguém se jogando, hein. Um por vez. Nossa! A Ju já caiu, já perdeu a chance. Olha isso! Que isso, Texinho? Aqui! Tequezinho! O quê? Eu não acredito, você... Não acredito... Ah, Ju! Isso vale ou não vale? Eu quero saber, coloca aí pra não saber se vale. O Texinho tá com um pão! Vamos, mãe, vamos! Sobe! Me solta, você tá acabando meu cabelo! Solta meu cabelo! Tá engraçado isso aí. Isso, agora eu consigo. Ó, eu vou salvar pela primeira vez, hein, sou eu salvando, ó. Beleza, eu tô indo, tô indo, tô indo... Beleza. Eu também tô indo. Galera, o pai burlou o sistema, assim, na cartura. É brincadeira. Não vale passar por cima a próxima. É, não vale, pai, eu vi ali que você tentou, hein. É, eu tentei, mas eu não consegui. Ele tentou ir por baixo dessa vez. Essa aqui não dá, né, eu caí mesmo. Calma. Ok, uah! Opa! Boa, Crisinha! Leveu um soco na cara, olha. Tô indo, tô indo. Não! Passa. É que sim, solta daí, você tava trabalhando! Aí! Nossa, galera, aqui ó, tô relaxando. Não, 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 não. Júlia, você passou? Nossa, gente, isso tá uma bagunça. Aqui. Só vai. Não, eu caí. Essa competição tá toda errada. Aham, aham, aham. Ai, caí de novo. Esse é difícil, hein. Ó, eu vou pular lá na Júlia e vou agarrar nela. Esse é difícil. Ah, Júlia, eu tô chegando! Parabéns, deu certo o teu pulo. Pera. Ah, esse negócio de passar agarrando não dá, acho que tem que ir de pé mesmo. Pera, calma, calma. Espera, passou. Calma, não pode ir na frente, meu Deus! A Júlia! A Júlia, ela tá agarrada, ela não entra. Passei! Passou, boa. A Júlia passou empurrando. Tá, vamos tentar até que sim, cuidado pra não tá aí. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu também vou conseguir. Ah, eu quero ver quem vai ficar em segundo. Eu consegui! Conseguiu? Aham. Nossa! Pô, Texinho. Calma que eu vou... Ah, eu caí de novo, não! Ah, agora você vai já pra frente. Ah, eu caí de novo! Esse lugar das bolotas aqui, eu passei sem morrer da outra. Ah é? Aham. Esse eu morri. Porque ele dá um salto. Sim. Eu não morri também, eu passei de primeira das duas vezes. Bora, Júlia! Boa! Rapaz, você fez eu perder o pulo! Uou! Bolinhas! Calma. Bolinhas, bolinhas... Cheguei! A Cris, a Cris chegou também. Boa! Mãe, Crisinha! Uou! Eu sei a técnica! Uhul! Ah não! Ai, eu consegui, gente! Eu consegui! Ai, eu caí! Boa, Cris! Boa, cara! Ok, gente! Então a primeira rodada eu ganhei, a segunda foi a Mamis, o pai é. É, ficou sem ganhar. É, sabe por quê? Porque ele só falou que ele veio pra ganhar, não falou nada diferente. É verdade, viu? É verdade, é. O problema foi a apresentação, eu acho, né? É! Eu acho, acho que é culpa da... Aqui, ó! Olha só, olha só! Pera aí, eu vou fazer assim! Ó, vai, 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 passando... Vai, 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 vai! Vai, Ju, fica assim! Aqui, ó, vai, mãe, passa por baixo! Uhul! Êêêêê! Boa! Aêê, pessoal, boa! Então essa foi a nossa gincana da massinha aqui, né? Sim! Ainda estou esperando o meu chocolate, eu acho bom o game dar. Chocolate, até agora nada! Tá lá no final, você não procurou direito. Ai, eu procurei cada cantinho ali, pessoal! Uhul! Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no seu like, like, show! Se inscreve no vídeo, se inscreve no vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Valeu, galera! Tchau, tchau!